Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui pela rádio Educativa FM, na cidade de Umas, Goiás. E também é transmitido pela Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, também em Goiás. Transmitido aí para o povoado de Cristais, em Minas Gerais, pela Rádio Tropical. E transmitido para o Brasil e para o mundo todo através do YouTube e através do Facebook. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Deus prospere, te ilumine, te guarde de todo mal. Que Ele abra os céus, que é o seu bom tesouro, a Bíblia diz. E libere sobre a sua vida, aqui ó, uma chuva de bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vamos para mais um dia de oração, mais um dia de propósito. Nós temos um voto, nós temos uma aliança, nós temos um compromisso com Deus. E nós iremos continuar com esse compromisso até chegar aos 30 dias. Hoje, aqui, o nono dia de oração dessa campanha do Vale de Sal. Nós estamos batalhando e profetizando Joque e Teel, subjulgados por Deus. Os nossos inimigos serão subjulgados. Você quer entender mais sobre isso? Você que está aqui no YouTube, no Facebook. Você quer entender sobre a aliança de sal? Você quer entender sobre o significado do sal dentro da Bíblia? Então, você tem que ouvir e ver o estudo. Você que está aqui no YouTube, ó, primeiro link nas descrições aqui, ó. Acesse o primeiro link, a pregação é o estudo bíblico sobre isso. E o segundo link nas descrições, aqui embaixo também, é a playlist dessa campanha, onde você vai encontrar todos os vídeos de oração que antecederam a isso. Convido você para se inscrever no canal e ativar as notificações. Ao se inscrever aí, vai aparecer o sininho. Clica no sininho, porque isso vai fazer com que o YouTube, né, envie para você as notificações. Quando nós entrarmos aqui ao vivo, quando nós postarmos o vídeo aqui, você será notificado aí no seu celular, no seu computador, aonde você estiver assistindo, tá bom? Então, faça isso agora e já marque o seu joinha, que é o gostei aqui também, ó. E vai compartilhando nas suas redes sociais aí. Vai, 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 vai compartilhando, meu irmão. Mande para as pessoas esse link, esse link de oração, de bênção, que vai alcançar muitas vidas aí, tá bom? Deixa eu cumprimentar você que vai chegando no YouTube, no Facebook comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, boa tarde para o povo abençoado de humas que me ouve agora pela rádio Educativa FM. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que a nossa programação aqui vai de segunda a sábado, das 16 às 17 horas. E Deus tem abençoado muitas vidas aqui na cidade de humas, através dessa programação e através também da igreja local que nós temos aqui. E depois eu vou falar para você como que você encontra nós. e se conecta aí conosco em propósitos de oração, de campanha. E Deus vai abençoar fortemente a tua vida. Tudo bem? Eu vou passar aqui para vocês testemunhos de pessoas que como você, como eu, nós estamos aqui nessas campanhas, tá bom? É um atrás da outra, é sem parar aqui, ó. A glória de Deus vai se manifestando, vai se revelando para nós. E Deus tem feito maravilhas aqui. Veja só o testemunho dessas pessoas e já eu volto para nós fazermos o nosso período de oração aqui, o Vale de Sal, tá bom? Olha só. Bom dia, pastor Lustosa. Bom dia, pastora Cleide. A paz do Senhor. Meu nome é Maria Eulina. Moro na Bahia. Estou aqui para dar o meu testemunho. Primeiramente, agradecer a Deus pela bênção, pela misericórdia que Ele teve de mim. Pastor Lustosa, em 2016, eu de entrada na minha aposentadoria e nunca deu certo nada. Quando eu botei nas mãos do Senhor Deus, meu Pai maravilhoso e fiel e verdadeiro, fui para a campanha de quando eu fui para a campanha de Daniel, que eu encontrei esse canal. A campanha de Daniel orando três vezes. Eu acompanhei três vezes todos os dias naqueles horários. Quando completou 21 dias. Quando foi na terça-feira, eu fui para a audiência. Quando eu cheguei lá, pastor, estava tudo certo. Que glória, que bênção. Eu agradeço muito a Deus. Agradeço a vocês pelas orações, por ter criado este canal para essas pessoas que precisam de oração. Obrigado, Senhor. Que o Senhor lhe fortaleça cada vez mais na tua vida. que eu sempre vou orar sempre por vocês em nome de Jesus. Então, um bom dia. Que Deus abençoe o dia de vocês. E graças a Deus. Estou na campanha de Esté. Já estou enjejuando. E vou acompanhar essa e vou acompanhar muito mais. Agradeço também a pastora Gleisi pela mensagem das mulheres, que foi muito linda a oração. Muito obrigado, pastora. Muito obrigado. Um abraço por eu não conhecer vocês. Mas Deus conhece vocês. Pastora Gleisi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando este áudio para contar o meu testemunho. Meu nome é Neuza, o Senhor me conhece. Eu sou daqui do Jardim América. A mulher da Espetinha. Eu estou aqui para contar o testemunho que desde 2015, eu com uma máquina de frango, tentando vender essa máquina de frango, 2015, 2016, 2017, e nada. Porque tudo, todos os meus caminhos foram fechados. Todas as portas, tudo. Eu fui perdendo tudo, perdendo tudo, perdendo tudo, até ficar no zero, no fundo do poço. Ainda estou no fundo do poço. Mas a fúria do inimigo na minha vida foi muito grande. E para vender essa máquina, eu chorava. Chorava esse tempo todo. Mas Deus tem seus momentos certos. No momento certo. E eu quero dizer que eu te conheci pelo YouTube em janeiro, dia 2 de janeiro. Eu comecei a fazer todas as campanhas. Cheguei na sexta campanha, que é a campanha de Daniel e também a campanha de Esther. E no último dia da campanha de Daniel, na segunda-feira, que inclusive também eu já estava fazendo a campanha das causas impossíveis, urgentes, na sua igreja. Aqui é parecida. Eu apareci um japonês e comprou a minha máquina. Assim, rápido, né? Não foi muito fácil, porque eu tive que baixar o preço. Não foi bem vendida como eu queria, mas eu vendi. Pela honra e glória do Senhor Jesus. Foi o Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu te agradeço muito por ter conhecido vocês. Estou apaixonada pela obra que vocês têm. É muito bonita a obra de vocês. Maravilhosa. Nossa, elas vão depender de mim. Nossa, eu vou passar para muitas pessoas, porque sou bastante conhecida no mundo. Embora estou passando por momentos terríveis nessa terra, aqui em Goiânia. E tenho muitos sonhos a realizar. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que continuem orando por mim. Eu sou a mãe do Fabrício, da história a qual eu te contei. E meus sonhos são muitos, muitos, muitos mesmo. E principalmente, meu sonho de casar, de ter um esposo. Sou sozinha, vivo na solidão há muitos anos. E gostaria muito que você me ajudasse, tá? Estou aprendendo com você muita coisa boa. Orando, 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 orando. Estou gostando, estou amando. sei que vou chegar aonde Deus quer que eu vá, que eu chegue. Para honra e glória dele. Então, eu te agradeço por tudo. E o meu testemunho é, inclusive, para as pessoas que ouvem, que estão no seu canal. e quero dizer a todos que continuem a perseverar. Irmãos e irmãs de todo mundo, fé, tenha fé, não desista nunca. Por mais que estejais no fundo do poço, como eu estou, nunca desista de Jesus, porque Ele é o único. Só Ele pode mudar nossas vidas. Ele vai mudar a minha vida. Ele já está me mudando. Eu estou sendo liberta também, pastor. Liberta de feitiçarias, de macumbaria, de vudum, né? E tudo que eu fiz de errado, eu estou sendo liberta. Eu agradeço muito. Muito obrigado mesmo e que Deus o abençoe grandemente. A obra de vocês é maravilhosa. Continue. Continue sendo esse homem que você é, com toda essa humildade, sinceridade, você e sua esposa. Gosto muito de vocês, porque vocês são muito verdadeiros. Vocês põem mesmo a mão na massa. Isso é muito importante, porque a igreja tem muitos aí. Mas pôr a mão na massa, eles não querem. Sabemos exatamente muito o que eles querem e basta. E vocês não. Vocês querem mesmo. Vocês estão fazendo mesmo a obra para Cristo. Então, isso é muito importante. Então, eu agradeço e uma boa noite e até breve, porque eu vou contar muitos, todos os meus testemunhos. Continue orando, por favor, pelo meu filho e para que Deus me dê um casamento, porque eu ainda quero ser feliz nesta terra. Muito obrigada. Glória a Deus. Aleluias. Está vendo aí? Quantas pessoas abençoadas. E como a irmã Neuza que testemunhou, que mora aqui em Goiânia, nos conheceu pelo canal e veio que está vindo, na verdade, participando de várias campanhas juntamente conosco aqui. Tem sido libertas, temos ministrado libertações e está sendo uma benção a vida dela. Então, se você quer também vir para a gente te ajudar ministrando oração, libertação, imposição de mão, como ela disse, aqui a gente põe a mão no arado mesmo, aqui a gente vai para cima para ajudar as pessoas. Rua Campos Belos, quadra 88, lote 24, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia e Goiás. Fica na divisa aqui de Goiânia e Aparecida. O ponto de referência é de próximo, praticamente de frente do Burit Shop. Tem o Burit Shop ali, e de frente do Burit Shop você vai encontrar um posto de gasolina. Então, é na rua atrás do posto de gasolina. Tem o Banco do Brasil mais um pouquinho para cá, depende do olhar seu, se está na direita ou na esquerda. Então, tem aqui um posto de gasolina, tem a agência do Banco do Brasil, fica na rua atrás. Então, não tem como você errar. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, nós estamos lá firme e forte. Segunda-feira, 7 e meia da noite também. E quinta-feira, 7 e meia da noite. É esses dias que nós estamos aqui em Aparecida de Goiânia. Depois eu falo aqui os dias e os horários também de Inhumas, onde nós estamos fazendo também um trabalho aqui no interior de Goiás. Então, venha se conectar conosco, porque vai ser benção de Deus para a sua vida. Já há muitos testemunhos de cura, de libertação, pessoas que estão ali realmente recebendo de Deus a glória dele. Tá bom? Ó, nós vamos agora para o nosso período de oração. Você que está aqui comigo, já prepara aí. Preparou, irmão? Então, prepara agora o seu copo com água. O meu está aqui, tá vendo? Veja só. Também está aqui a minha poção para a gente fazer o ato profético com sal. Prepara tudo isso aí. Vai preparando para nós entrarmos na presença do Senhor em mais um dia de campanha, em mais um dia de oração. E você pode ter a absoluta certeza que Deus, Ele vai fazer o milagre na sua vida. Você que tem buscado aí, fala, faça como a irmã Neuza falou, não desista. Não desista, não desanima, não fraqueje, continue, vá até o fim, porque a benção do Senhor vai vir sobre a tua vida. Paulo disse que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa de justiça. Se você perseverar até o fim, você vai receber grandes e grandes bençãos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor, então, eu quero que você repita assim comigo, Senhor Jesus, neste nono dia de oração desta campanha do Vale de Sal, Pai. Eu me coloco na tua presença, Senhor, para profetizar o milagre hoje. E não só hoje, agora. Vem, Senhor, vem a mim o teu reino. hoje eu começo apresentando a ti, Senhor. A minha vida sentimental, o meu casamento, o meu relacionamento. Eu quero viver, Senhor, a alegria, a felicidade. eu quero, Pai, desfrutar do melhor do Senhor nesta terra e também na minha vida sentimental. Não quero viver esse histórico de relacionamentos fracassados e frustrados. Libera a tua glória e faz o milagre na minha vida. Eu quero te apresentar o relacionamento, o casamento, a vida desta pessoa que está comigo. Senhor Jesus, que haja libertação, que haja transformação, que haja uma mudança radical, Senhor, no coração e na mente dessa pessoa e na minha também. E todo nível de feitiçaria, macumbaria, trabalhos, encantamentos, que tudo isso perca a força, o domínio diz sobre nós e vai embora. Tudo que nos faz brigar, discutir, desentender, tudo que gera violência, nervosismo, prostituição, traição, adutério e mentiras. Eu declaro agora que todo este mal saia de entre nós. pois o que eu profetizo é a restauração, é a restituição, a mudança completa, Deus. Faz o milagre acontecer, Pai, para que eu possa ser feliz neste relacionamento, neste casamento com esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Deus, eu também quero te apresentar a minha família, Senhor. Esta minha família que precisa, Senhor, de libertação, cura, salvação. O meu clamor é para que o Senhor salve a minha família, liberte a minha família, e isso me inclua também, Senhor. Eu me coloco também. Essas pessoas que estão presas no vício, no vício do cigarro, da bebida alcoólica, das drogas, Senhor, liberta-me, liberta cada um, que eles tome nojo, nojo do cigarro, do crack, da maconha, da cocaína, do êxtase, do narguilê, nojo só de sentir o cheiro e o gosto também, que eles tenham ânsia de vômito, passem mal agora, onde eles estão, e tudo que está no corpo dessas pessoas, as toxinas e o álcool, saia agora, e essa pessoa não vai suportar mais o cheiro e nem o gosto, em nome de Jesus, libertos completamente. Põe nojo também, Senhor, dos pecados de prostituição, das práticas pervertidas, sexuais, nojo, Senhor, do adutério, da fornicação, do homossexualismo, do lebianismo, da pedofilia, do desejo pelo estupro, e por toda e qualquer prática sexual, pecaminosa. liberta-se, liberta-se, essas pessoas, matando de dentro deles esse desejo, esta compulsão, em nome de Jesus. Toca também, Senhor, salvando essa minha família, tirando da idolatria, do engano das falsas seitas, quebrando os corações de pedra, a incredulidade, essas pessoas que estão afastadas de Cristo, que eles voltem para Jesus, visita, Pai, cada um, vai tocando, Pai, para que se cumpra a Tua palavra que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, eu também quero aqui, neste vale de sal, nesta aliança que eu tenho contigo, apresentar, Senhor, a minha vida financeira, para que o Senhor faça um milagre também, Senhor, um milagre de prosperidade, um milagre de provisão, um milagre, Pai, que venha mudar a minha sorte, da mesma forma que o Senhor mudou a sorte de Sião, muda a minha também, Senhor. Esse ciclo que eu tenho vivido de prejuízos, de azar, danos, falência, injustiças, enganos, tudo isso acabe agora, sai miséria, sai pobreza, sai dívidas, e dê lugar à prosperidade, à multiplicação, o crescimento, o sucesso, em nome de Jesus. Libera, Senhor, libera a tua glória financeira sobre a minha empresa, sobre a minha profissão, sobre o meu trabalho, Pai, o meu comércio, o empreendimento, aquilo que eu faço para obter a minha renda, libera a tua glória, Senhor, e me faz crescer, multiplicar, conquistar, mais e mais, em nome de Jesus. Libera todas as causas, que estão retidas, que ainda não obtive solução, resultado, acelera os processos, Pai, os processos judiciais, o processo também da aposentadoria, da pensão, da indenização, da herança, Senhor, libera tudo, libera a compra, a venda, o aluguel dessa minha propriedade, faz o milagre acontecer, Senhor, traz recursos, Pai, bênçãos financeiras, para mim sair deste fundo do poço, e lembre-se da aliança que eu fiz contigo, uma aliança de sal, em nome de Jesus, Senhor, também quero te apresentar, Deus, a minha saúde, Pai, a saúde física, a saúde emocional, a saúde psicológica, Deus, vem, Senhor, curar-me, Jeová, Rafa, eu te invoco agora, eu te clamo agora, venha, venha tocar-me agora, e toda a inflamação, toda a infecção, a necrose, a ferida, as dores, desapareçam agora, saem do meu corpo agora, pois eu não as recebo, não aceito isto, no meu corpo mais, vai embora, toca a minha pele, Jesus, cura, toca os meus ossos, Jesus, e cura, toca os meus nervos, juntas, articulações, Jesus, e cura, toca os órgãos do meu corpo, Jesus, cura também, limpa, limpa, limpa para desaparecer o caroço, o nódulo, os cistos, o mioma, as hérnias, os tumores, os vírus, bactérias, tudo desapareça agora, pois eu recebo a saúde, em nome de Jesus, recebo também a saúde emocional, nervosismo, ansiedade, depressão, tristeza, desejo de morte, de tirar a própria vida, todos esses sentimentos saiam agora, do meu coração, soltem a minha alma agora, em nome de Jesus, sai do meu cérebro, do meu sistema nervoso, todas as doenças psicossomáticas e doenças psicológicas, sai da vida das pessoas que eu estou orando, fazendo esta campanha, sai agora o medo, o pânico, o pavor, o desespero, sai agora o Alzheimer, Parkinson, escrisofrenia, bipolaridade, ataxia, dislexia, imperatividade, déficit, todas essas doenças saiam agora, do cérebro, da minha alma, e do meu corpo físico, todo mal, em nome de Jesus, sai, sai, e não voltem nunca mais, porque eu tomo posse do milagre, da cura, e profetizo que o céu se abra sobre mim, de uma forma poderosa, real, em nome de Jesus, amém, e amém. Prepara então a sua poção de sal aí, pegou aí? Pega aí, ó, a minha tá aqui, enquanto você vai pegando, rapidamente, deixa eu te dar um aviso aqui, agora eu vou falar da cidade de Unas, pois bem, ouvinte da Rádio Educativa FM, preste atenção neste endereço que eu vou lhe passar, é pra você me encontrar, nos encontrar pessoalmente aqui, eu, a equipe de obreiros, os irmãos que estão conectados conosco nestes propósitos de cultos que nós temos aqui, então os nossos cultos, as nossas reuniões, é toda quarta-feira e todo domingo, às 19h30h, 7h30 da noite, tá bom? Aonde fica a igreja pastor, eu vou lhe falar agora, a rua Presidente Kennedy, número 52, setor central, no centro da cidade aqui de Umas, não tem aquela praça no centro? Tem uma praça lá no centro, procure aonde tá a agência do Correios, carteiros, irmãos, é na mesma rua do Correios, então você vai encontrar, fica ali do lado do Motoboy, comunidade apostólica Cavode, venha participar, venha estar conosco aqui nestes cultos, precisa de libertação, precisa de cura, de prosperidade, precisa de avivamento, precisa de uma palavra, nós estamos aqui e se nós formos resposta de Deus pra você, nós vamos te ajudar, se não, nós até indica você pra outro ministério, pra outra igreja, irmão, aqui não tem problema também não, nós não estamos vendendo milagres não, nós sabemos que Deus faz milagres, ele tá fazendo aqui, é muitos testemunhos, mas fórmula mágica, não, nós não mexemos com isso, não, nós mexemos com a palavra, ensinando as pessoas, a levar as pessoas ao conhecimento bíblico e revelado, então venha que você sempre vai receber uma palavra de vida para a tua vida, tá bom? pega aí a sua poção de sal, deixa eu colocar aqui a minha, aqui nas minhas mãos, coloque nas suas mãos aí, isso, opa, glória a Deus, né? Com esse sal na mão, eu quero que você repita assim comigo, Senhor Jesus, que está aqui, pai, na minha mão, o símbolo da aliança que tenho contigo, Senhor, e há também um símbolo de juízo espiritual, quando eu jogar esse sal no chão, Senhor, ele não mais será um sal comum, ele se tornará o vale de sal, espiritualmente falando, e até mesmo, este lugar onde eu estou agora, com os meus pés, se tornará um campo de batalha espiritual, chamado vale de sal, Davi, Amazias, Abissai, todos esses soldados, guerreiros, eles lutaram no vale de sal, e venceram a batalha, contra todos, todos os inimigos foram derrotados, e eu creio que comigo não será diferente, todos os inimigos, que lutam contra a minha saúde, a saúde física, emocional e psicológica, e contra a saúde de outras pessoas que eu estou orando, os inimigos que lutam contra o casamento, contra a vida financeira, contra o ministério, a vida espiritual, serão derrotados também, venham agora, anjos de guerra, anjos de batalha, anjos ministradores, para nos ajudar, para nos ajudar, nos auxiliar, nesta batalha agora, invoco também, Jeová, Shabaoth, o Deus poderoso, o Deus poderoso na guerra, aquele que nunca perdeu, e jamais vai perder uma batalha, não vai perder a guerra, eu te invoco agora, Senhor, Deus forte, venha, general dos exércitos, venha, e Jóquite-el, subjuga todos os meus inimigos agora, subjuga, Senhor, e me entrega neste momento, a vitória, o milagre, vem, Senhor, e faz, com que os céus, se conectem a mim agora, para que eu saia deste propósito, de oração de hoje, e quando finalizar essa campanha, o sucesso, a vitória, a conquista, será real, na minha vida, e na vida das pessoas, das quais eu estou fazendo, essas campanhas, e orações, faz o milagre, Senhor, e me dê vitória, neste momento, vitória, em nome de Jesus, Amém, e Amém, pegue o sal aí, então, que está na sua mão, jogue no chão aí, isso, balance as mãos aí, jogue tudo, pois bem, agora eu vou orar por você, vou abençoar a sua vida, vou entrar em guerra, por você, por você e com você, por que com você, porque você não vai ficar passiva aqui, esperando só eu orar por você, não, você vai orar e lutar também, e não é para pedir, não é uma oração que você vai pedir, não, é diferente, é uma oração de batalha, então, você vai falar com o problema, como se você fala com alguém, ó enfermidade, tu vai sair agora, e tu fala o nome da enfermidade, eu falei aqui alguns nomes, assim, poucos, porque são milhares de nomes de enfermidade, que eu não sei todos, mas você sabe a enfermidade que você tem, ou a enfermidade que a pessoa que você está orando tem, não sabe, então você vai começar a profetizar e dar ordem, para que este inimigo da saúde venha a ser subjugado, derrotado, destruído, Davi, Amazia e Abissai, mataram, feriram, destruíram todos os inimigos, e esse inimigo aí vai ser destruído sim, está no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, no seu ministério, tudo isso vai ser esmagado agora pela glória de Deus, destruído agora pela glória de Deus, e no momento dessa oração que eu for fazer aqui agora, se você sentir ânsia de vômito, mal-estar, tontura, e nessa ânsia de vômito, até vomitar um bocado de coisas aí, tudo é normal, um calafrio, uma sensação ruim, uma coisa esquisita, tudo é normal, depois da oração isso passa, com os minutinhos passas, tá bom, eu convido você, que está sentindo dor agora, e está me ouvindo, e está me assistindo, estou sentindo dor agora, pastor, por causa de uma doença, de uma enfermidade que eu tenho, você vai colocar a mão em cima da dor, ou em cima da enfermidade, se caso a sua mão não alcance, ou se caso você diga, ah pastor, eu tenho um monte de enfermidades, então eu não tenho 300 mãos, para colocar em cima de 300 enfermidades, no sentido aí, uma força de expressão, não precisa de 300 mãos, só uma só, você coloca no coração, Jesus disse que tudo começa no coração, então você vai colocar no coração aí, a sua mão, e Deus vai passar por todo o teu corpo, e vai te curar, tá bom, mas se você pode, coloque em cima do caroço, pastor, tem um nódulo no seio, coloca a mão no seio, vai ter uma enxaquica na cabeça, põe a mão na cabeça, pastor, tem uma dor aqui, ali no joelho, não sei aonde, tu vai colocar a mão, irmão, irmã, e se você sentir, começar a queimar, aonde você está colocando a mão, porque, se sentir um queimou, sem você ficar com a mão parada, fica, mas é um aumento da temperatura corporal, anormal, é um sinal que Deus está te curando, e você vai ver, quando você tirar a mão, não se assuste, se o caroço que você estava com a mão em cima, sumir, você vai apalpar e vai procurar, a dor desaparecer, o nódulo, tudo sair, e você que tem uma ferida aberta aí, não se assuste, se amanhã já amanhecer seca, e nos próximos dias, tudo isso vai acontecer, porque Deus vai te tocar agora, e eu vou orar também pelas outras áreas da sua vida, pode ficar tranquilo, tá bom, e prepare aí o seu copo com água, para nós orarmos no finalzinho aqui, consagrando essa água, determinando que o milagre aconteça, coloque a mão aí então, Deus nesse momento, Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã que está aqui comigo, Senhor, eu vou orar diferente hoje, Pai, eu já vou começar, indo contra o diabo e os seus demônios, eu quero que no sentido geral, Senhor, no sentido geral, pelo financeiro, pelo emocional, pela cura física, e a cura psicológica, e também emocional, pela família, Senhor, eu quero que todos os demônios, que são os nossos inimigos, nesse vale de sal, eles percam a força de sobre essa pessoa agora, aqueles que querem se manifestar, para poder ir embora, vamos, comecem a se manifestar aí, e aqueles que estão aí, sustentados por feitiçarias, pactos, envolvimento dos antepassados, com um familiar, que trouxe uma herança espiritual, chamado de demônios, geracionais, ou familiares, que vai passando na família, de geração em geração, vocês que receberam, oferendas, sacrifícios, sangue, preços, que foram pagos a vocês, lá, vocês receberam na encruzilhada, na mata virgem, no cemitério, no rancó, na pedreira, na cachoeira, na beira da praia, aonde vocês receberam, e o que vocês receberam, e o que vocês estão fazendo, pare tudo agora, e comece a desfazer agora, anjos, do senhor, acelera agora, para eles desfazerem agora, vai vomitando tudo, que está no organismo, dessa pessoa, aquilo que sustenta a enfermidade, aquilo que sustenta a doença, vai saindo agora, solta, para que essa gastrite, vá embora, sinusite, bucite, rinite alérgica, tendinite, labirintite, sai tudo, a esclerose, a miotrófica, lateral, a esclerose múltipla, que vai evoluindo, aquela doença chamada, machado de josef, ataxia, escrezofrenia, autismo, bipolaridade, solta agora, essa pessoa, esse lúpus, essa doença chamada, lúpus, desapareça agora, e todo sintoma, que essas enfermidades geram, a paralisia, senhor, essa pessoa que é paralítica, anda com bengala, com andador, anda numa cadeira de roda, essa pessoa que está, tetraplégica, senhor, numa cama, num leito, travado, ou até mesmo, numa cadeira de roda também, eu declaro agora, que você comece a ser curado agora, guerreiro, você comece a ser curado agora, minha irmã, olha o Espírito Santo, tocando aí em você, nos seus lábios, e fazendo você voltar a falar, olha ele tocando aí, nas suas pernas, te dando sensibilidade, começa a sentir, aquilo que você não sentia, começa a sentir, os seus movimentos, das mãos agora, sendo devolvidos agora, sinta, isso, mexe a mão aí, está vendo que o seu cérebro, não conseguia, enviar informação, para os membros, veja agora, o que Deus está fazendo, vai senhor, acelera, sinta aí, olha aí, olha Deus curando você, levanta agora, Deus está colocando firmeza, nos seus ossos, e nos seus nervos, para você se levantar, se levanta dessa cadeira de roda, se levanta dessa cama agora, vai, isso, colocando força, força, é fé, pela fé, vai, isso, 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 e essa sequela do AVC, também retrocede, desaparece, recebe agora, vai, vamos, espírito de enfermidade, Exu paralisia, solta essa pessoa, e vai embora agora, essa vítima de feitiçaria, de trabalho feito, sai, retrocede agora, vai embora, sai do casamento também, pombagira, pombagira cigana, pombagira rainha, solta esse casal, solta o esposo, solta a esposa agora, leva toda a tua influência maligna, tudo que você tem gerado aí, na vida desse casal, brigas, discussões, traições, desentendimentos, solta agora, solta, 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 o que está sendo conservado, dentro dele, dentro dela, para você ter esse ponto de ligação, solta, faz essa pessoa vomitar agora, vamos, trabalho que foi feito com, cabelo, com fio de cabelo, com peça íntima, foi oferecido perfume, foi oferecido batom, eu estou te ordenando agora, o que essa pessoa comeu, que foi consagrada a ti, vamos, vomita agora, o licor, a cachaça, vomita agora, o chocolate, o bolo, tudo, tudo que foi enfeitiçado, encantado, para este homem virar a cabeça, para a mulher virar a cabeça, para dar briga, para dar discussão, para dar separação, divórcio, trabalho que foi feito pela amante, pelo amante, pela sogra, pelo sogro, pelo alguém que tinha raiva, que tinha inveja, vamos, solta tudo, porque esse casal vai ser feliz, a partir de hoje, este casal vai ser feliz, a partir de hoje, e vocês vão embora agora, saem, saem também, espírito da encruzilhada, quem são os espíritos de encruzilhada, são aqueles que amarram financeiramente, os caminhos, vamos, sete encruzilhada, tranca a rua, tranca tudo, sete cadeado, eixo do lodo, da lama, espíritos de miséria, Maria Mulambo, pega o teu lixo, tua miséria, a tua pobreza, as dívidas, a falência, solta a empresa, solta a empresa, solta o empreendimento, solta o comércio, solta essa casa, solta essa propriedade, solta neste momento, a causa judicial, benefício, a aposentadoria, solta, e vai embora, sai, e não voltem nunca mais, solta os familiares, solta o filho, solta agora, dessa rebeldia, do crime, da violência, das coisas ruins, solta agora, esses familiares agora, pois está profetizado, que essa pessoa, e a casa, vão servir ao Senhor, vão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, confirma os milagres, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, ó, seu copo com a água, pega aí, pegou, é só um pouquinho, meu irmão, desse sal, meu está aqui do lado, eu já estou pegando, vamos ver se vai ver, isso, olha lá, está vendo, um pouquinho, tá, para não ficar água salgada, e pessoa que tem problema, com pressão alta, não prejudicar, na verdade, nós estamos profetizando, que você vai ser curado também, tenha fé, tá, então, pegue aí, essa água, que eu vou orar, nós vamos consagrar, e o milagre vai acontecer, feche os teus olhos aí, Deus, está aqui essas águas, Pai, a união da água e do sal, Pai, foi o que aconteceu, em segunda reis, capítulo 2, Senhor, onde o profeta, jogou aquele, aquele prato de sal, naquelas águas, que, eram poluídas, naquela terra, que, não dava, Senhor, dava nada, tudo que plantava lá, era uma terra estéreo, Senhor, então, naquele dia, Senhor, o espírito, da esterialidade, e da poluição, que causava a morte, as pessoas estavam morrendo ali, foi embora, pelo poder do sal, que foi consagrado, como um ato profético, foi uma arma, uma arma que tem munição, a arma era o sal, e a munição, era o poder do Senhor, e a glória do Senhor, se manifestou, Deus, profetizo, Pai, que essa ferramenta, dessa água, com esse sal, Pai, é uma ferramenta, de cura, toda a morte física, o que traz a morte física, são as enfermidades, e as doenças, vão ser destruídas, agora, quando essa pessoa, ingerir essa água, beber essa água, aspegiar essa água, Senhor Jesus, eu declaro agora, Pai, que a morte financeira, também, vai acabar, que a morte do casamento, do amor, da alegria, tudo que foi destruído, pela macumba, pela feitiçaria, pelo voodoo, pela magia negra, tudo vai sair, porque essa água, vai entrar, e essa água, não é água, uma água comum, depois dessa oração, Pai, elas serão as águas, que correm do trono, do Senhor, que Ezequiel viu, e essas águas, eram águas purificadoras, vai limpar, lavar, purificar, essa pessoa, de dentro para fora, e também, de fora para dentro, vai limpar tudo, Senhor, em todos os ângulos, na vida dessa pessoa, e nunca mais, a vida dessa pessoa, Pai, nunca mais, a vida dessa pessoa, será a mesma, a partir de agora, Senhor, eu declaro milagres, em nome de Jesus, amém, e amém, agora você pode tomar, desta água aí, quem está tomando, tá bom, vai lá, beba aí, Glória a Deus, amém, e amém, eu espero você aqui amanhã, para mais um momento de oração, para mais um dia de batalha, nesse vale de sal, e continue firme aí, tá, quem não marcou, gostei, marque aí o joinha, clica aí, dê essa ajuda, vai compartilhando aí, nas suas redes sociais, esses vídeos, tá, tá, bom, obrigado pela sua audiência, aqui na rádio educativa, você que está na rádio cultura, você que me ouve, aqui, no povoado de cristais, em Minas Gerais, pela rádio tropical, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, obrigado você, que está no Facebook, no YouTube, comigo, não se esqueça, que eu amo vocês, em Cristo Jesus, e é muito, tá bom, um forte abraço, e um beijo no coração, de todo mundo, em nome de Jesus,